Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. This is Sparta! Independência ou morte! It's one small step for man. I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá! Aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Berava. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Tudo bom, Berava? Tudo bem, CA. E você? Tudo bem, tá bem. Sempre a mesma história, né? Mas beleza. É o nosso bordão, não é? O que seria de Galvão, se Arnaldo, se o Tino Marques? A gente tem que manter um padrão aí para os nossos ouvintes se estranharem. Embora a gente muda. É, vamos falar assim, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, não vamos não. Deixa quieto. Deixa assim, tá bom, menos estranho. Verdade, né, Berava? Mas hoje está diferente, porque a gente tem uma convidada no episódio. Sim, está voltando aqui para participar do Fronteiras, uma convidada muito especial. Vamos pedir para ela se apresentar, então. Oi, moçada. Aqui é a Cláudia Bovo, colega do Marcelo Berava, ex-colega de faculdade do César Agenor, vulgo CA. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Três anos depois, não sei se vocês lembram, mas a gente gravou aquele podcast sobre idade média em 2017, janeiro de 2017. E aí estamos aqui de novo, né, gravando mais um. Nossa, é verdade. Passa rápido, né, cara? Meu Deus do céu. Do site Fronteiras no Tempo é o episódio mais baixado de todos os tempos. Yes! E é um episódio muito importante, porque a gente meio que deu um nó na cabeça de todo mundo, assim, sobre... A gente não, né, graças à Cláudia, né? Um nó na cabeça de todo mundo para pensar a idade média, né? E hoje, lógico, né, já que a Cláudia está aqui conosco, a gente vai falar alguma coisa sobre a idade média, né? Com certeza, Berau, e hoje nós vamos falar um tema mais específico, um tema que desperta paixões, curiosidades, está rico aí na cultura pop, no cinema, na literatura. É, tem gente no governo que acha que faz parte disso até hoje, né? Mas, alguns para ser montado, né? É, alguns para ser montado, né? Enfim, nós vamos falar sobre a cavalaria medieval. Exatamente, e aí para falar disso nós chamamos uma especialista. não poderia ser diferente. Eita, olha a responsabilidade. Não, mas com certeza vai ser um grande episódio que a gente já pode começar, né? Vamos lá, claro, sem mais delongas. Sem mais delongas. Adriano, sobe a trilha sonora aí para preparar o nosso ouvinte e nós continuamos. Vamos partir para a nossa jornada épica. Cavalaria, né? Desperta sempre muito interesse, como nós dissemos agora há pouco na abertura. No cinema, nós vemos sempre como peça-chave em batalhas. Quando a gente pensa no cavaleiro medieval, é indissociável da sua montaria, do seu cavalo. Então, vamos, eu acho que a gente podia começar definindo. Então, o que seria, na Idade Média, a cavalaria e quando ela surgiu? Já começamos com o primeiro problema historiográfico. Não há consenso. Quantas horas você quer para responder isso, Cláudia? Não, não, eu vou tentar ser o mais breve possível nas considerações. Até porque eu acho que é importante deixar claro para o nosso ouvinte, né? Que assim, eu estudei cavalaria, porque estudei romances de cavalaria há muitos anos atrás. E venho trabalhado, assim, tentando atualizar leituras, né? Que a gente, enquanto professor, faz isso o tempo inteiro, a gente não para de estudar. Mas, basicamente, tem uma historiografia imensa que trata da questão. E eu vou me deter, vou dizer assim, tá? Para não ser inconveniente com autores ou referências que eu não citar. Aquilo que é um debate dentro da historiografia franco-italiana, que flerta também um pouco com a historiografia inglesa, mas eu vou me concentrar mais nos historiadores que estão, além de tudo, disponíveis para o público ler em português, porque já estão publicados em língua portuguesa, seja por edições portuguesas, propriamente dita, ou por edições brasileiras, né? Então, o que é a cavalaria? Basicamente, a gente tem aí uma série de definições que vêm sendo trabalhadas ao longo do século XX inteiro. Um nome que a gente não pode deixar de citar aqui é o do George B. Cavalaria, talvez um dos pioneiros no trato desse grupo social que tem pretensões de ascensão nobiliárquica. Então, cavalaria e nobreza se confunde ao longo da Idade Média Central, basicamente aí século XII. Mas, além dele, a gente tem outras referências importantes para tratar. Então, acho que talvez o texto mais atual em língua portuguesa, a falar da cavalaria e que é um grande calhamaço, que é a cavalaria do Dominique Barthélémy, que foi editado pela Unicamp, se eu não me engano, em 2010. Foi isso mesmo, 2010, a edição de 2010. É um livro bastante extenso, baseado na edição francesa de 2007, e se chama A Cavalaria da Germânia Antiga à França do Século XII. Que ele se propõe a fazer o quê? Basicamente, definir as origens da cavalaria e tentar mostrar que a chamada cavalaria clássica, ela não é fruto do século XII ou fruto de uma mudança de organização político-social feudal do pós-ano 1000, mas que ela tem origens já na Germânia Antiga, entre gauleses e germânicos, e também sofre influências das organizações românicas, de toda uma estrutura imperial romana, e que ela vai adaptando referências até se consolidar enquanto corpo guerreiro. Não a cavalaria propriamente dita, uma instituição, mas um corpo de agentes militares que fazem uso de armas e de cavalo, já no período carolíngio, para aí se tornar efetivamente um corpo social, com uma série de noções éticas, com um modelo de conduta bastante preciso, com um modelo militar bastante preciso, e que vai ter aí, então por isso ele usa o termo cavalaria clássica, sua grande consolidação ao longo do século XII, tá? Mas, então, o que é a cavalaria? Ela pode ser uma confraria de iguais nas cortes medievais, a partir da segunda metade do século XI. Ela pode dizer respeito a um grupo que guerreia a cavalo e que luta com determinados recursos técnicos bastante caros, lança, espada, elmo, cota de malha, que garantem uma diferenciação de um soldado qualquer, tá? Ou de ajudantes de guerra não muito equipados. Ela também pode dizer respeito a uma elite de serviço guerreiro, que justamente porque mantém uma relação próxima com aquele homem que provém a capacidade de manter essa indumentária militar. Exerce uma série de concessões de serviço e mantém uma relação social privilegiada se comparado a outros grupos que também são grupos servidores, ou seja, são grupos de trabalhadores em outros níveis, né? Pensando aí na relação direta da diferença entre um milite, né? Um cavaleiro e um servo, tá? Deixa eu fazer uma pergunta antes que eu perco aqui, porque você falou uma coisa que eu acho que me chamou muito a atenção quando eu tava estudando pra esse tema, que é essa questão, esse aspecto técnico, né? Você pensa assim, bom, cavaleiro, você imaginou logicamente o cara montado num cavalo, né? E aí eu fiquei imaginando, bom, mas esse tipo de... O cavalo não foi uma coisa que foi, digamos assim, descoberta ou que foi domesticada... Na Idade Média, não. No período medieval, não. Então, eu fico imaginando, mas não existia antes alguém que usava cavalo em guerras, né? Mas aí tem essa questão toda técnica que envolvia aí o uso do cavalo no campo, né? De guerra e a indumentária toda, né? Também, né? Que faz com que esse grupo guerreiro se diferencie dos outros usos do cavalo, né? Em outras guerras, né? É, e assim, o cavalo é usado em guerra desde a antiguidade, se a gente quiser assim pontuar, tá? E não é uma experiência só ocidental, se eu for considerar ali os territórios europeus. Os próprios europeus tiveram contato com os árabes, os muçulmanos também, o uso do cavalo, da indumentária, né? Os próprios hunos, né? Os hunos, depois os mongóis. Sim, e antes, Alexandre o Grande, essas figuras são figuras importantes que tinham cavalaria, né? Tinham grupos militares, parte dos seus grupos militares que usavam o cavalo como um instrumento de guerra. É, o Bucéfalo, inclusive, é um personagem, né? O cavalo do Alexandre, o Bucéfalo, era um personagem das conquistas aleixandrinas, né? Então, eu lembro, jogando lá, Age of Empires, tinha lá os cavalos. Não. Importante. Mas tem tudo, pelo que eu entendo o que a Cláudia tá querendo dizer, porque quando a gente vai falar dessa cavalaria, existe toda uma outra roupagem, né? Isso. Ou talvez um se ver cavaleiro que faz completamente a diferença do que a gente vai chamar aí. Cria uma classe social, ou um estamento, melhor dizendo, né? Pra falar do medívio, acho que é melhor falar de estamento, porque dentro da própria nobreza você podia ter nobre que não era cavaleiro, né? Não é todo nobre que era necessariamente o cavaleiro. Ah, pode falar classe mesmo, se você tá com medo. Não, não, tudo bem, vai. Seu marxista, seu marxista. Ó, pra você ficar à vontade, os George B. no Guerreiros e Camponeses, chamam os cavaleiros de classe, tá? Sim. E, por exemplo... Estamos autorizados. É, não tem problema também de fazer o uso desse termo, não, porque a ideia é um pouco dessa. Entendi. Um grupo que tem consciência do seu papel e da defesa de valores, e aí, socialmente falando, ele usa a sua hegemonia sobre os instrumentos de violência pra conquistar espaço social e construir uma legitimidade, posso chamar aqui, público e política, né, também. Então, não é à toa que, por exemplo, uma coisa que esses autores que eu citei até agora, né, o D.B., o Barthelemy, coincidem, né, nas interpretações historiográficas deles a respeito da cavalaria, é que ela se torna um corpo social efetivamente importante, do qual vão sair parcelas significativas da aristocracia do século XII, XIII, XIV, XV. Então, cavalaria e nobreza não são instâncias separadas pós-século XII. Ah. Elas flertam, se relacionam, e muitas vezes a conduta cavaleresca, ou seja, uma moral da cavalaria, a ideia da honra, da presteza de serviços de proteção, né, aos depauperados, às mulheres, às crianças, aos pobres, de uma maneira geral, e a ideia de pobre não significa a pobreza material, mas é o lance do desarmado, tá, garante a eles uma orientação de conduta que os coloca dentro dessa fração social que quer ser vista como superior e imbuída de um papel, de um serviço honrado, tá, que vai pra além daquela coisa do confronto da guerra, da violência pura e simples, que é, acho que esse é um termo importante pra dizer, porque muitas vezes, e aí, o estatuto da violência ao longo da Idade Média, ele muda muito, e o fazer uso da violência como, seja como um recurso representativo pra garantir espaços de poder, é algo que essa cavalaria clássica, constituída institucionalmente a partir do século XII, ela sabe como fazer esses usos. Então, o bom do trabalho do Dominique Barthélémy nesse livro, né, A Cavalaria, é que ele mostra como muitas coisas que aquilo que o George B., historiadores anteriores a ele, pontuaram como aspectos que surgiram para caracterizar esse grupo social e a função social desse grupo ao longo daquilo que seria a Idade Média Central, a Idade Média Feudal, estão presentes desde um mundo que não é necessariamente um mundo medieval, mas existiam ali referências às práticas guerreiras germânicas, gaulesas, que subsistem, né, no sentido principalmente dessa ideia de fazer o uso de um determinado estilo de luta, de um determinado estilo de guerra e vincular a isso uma noção de honradez, de proeza, de virtude, tá? Então, isso é um dado importante. Então, quando a gente fala em cavalaria e a ideia que a gente tem é de uma vinculação temporal imediata à Idade Média, o texto do Dominique Bartolome quebra um pouco com essa referência e ajuda a gente a pensar que esse grupo de guerreiros montados a cavalo, bastante romantizados, né, seja por uma cultura midiática contemporânea ou mesmo por uma cultura medieval de oralidade, de escrita, de contos, ela diz respeito a atos, né, de uma prática de organização de luta e de disputa de espaços sociais em que a guerra é um mecanismo importante para a reprodução e para a mudança das relações sociais, então, um grupo de elite usando uma indumentária específica, um tipo de arma específica, treinados para fazer do cavalo também uma arma, né, e é por isso que eles são imponentes, vistos como um tremendo temor, né, porque eles ficam triplicados em tamanho montados no cavalo e a força do golpe que eles disferem, seja por espada, por machado ou por lança em cima do cavalo faz a força do golpe ser letal, né, mesmo que não decepe, não corte, ser arranhado por isso, pela força do impacto, porque você usa a velocidade do cavalo, isso faz o tipo de golpe ser um golpe letal, ainda mais num tempo em que não existia antibiótico e curas milagrosas, né, de sutura e de tratamento, né, via remédio para garantir não infecção, então assim, os caras ficam, eles têm essa aura de grandeza em torno deles, e aí por que é interessante fazer essas referências? Porque há uma pluralidade de representações produzidas sobre a cavalaria que fazem parte desse ambiente de idealização aristocrático medieval, mas ele tem a ver também com a maneira como a contemporaneidade valorizou esse grupo social cavaleiresco, ou para falar sobre o poder do cristianismo em domesticar essa violência endêmica guerreira, e aí o Dibi é um bom autor para mostrar essa influência, né, então, querendo ostentar na contemporaneidade, como é que eu posso chamar aqui, narrativas de valorização da supremacia cristã, da ideologia cristã como uma ideologia maior e superatuante ao longo da Idade Média inteira, tem um determinado momento que os cavaleiros ou a cavalaria em si vira fruto de um exercício de controle eclesiástico, então a igreja consegue domesticar essa violência, sacralizando determinados atos de guerra e condenando outros, né, então as cruzadas podem ser um exemplo disso. Claudio, é interessante que todas as coisas que você vai falando, eu ia perguntar, tipo, agora pra você sobre a relação com a igreja e você começou a falar, mas eu queria comentar mais também umas coisas, né, que é interessante também, esse negócio do dano no cavalo é uma coisa que quem joga RPG sabe, né, montando o cavalo e o dano dobra, mas enfim, é uma bobagem, é, e isso, é legal perceber que veio de antes dessa imagem que a gente tem idealizada, do cavaleiro como nobre, esses sujeitos, eles estão num cenário de fragmentação política, né, esses sujeitos que tem um poder, que tem uma indumentária, um conhecimento de guerra, um domínio sobre a arte, sobre essa guerra, né, e impõem essa presença, eles vão conquistando status social e se ennobrecendo, né, então a ideia de um cavaleiro nobre é uma coisa que vai se construindo, uma coisa que eu também, ou não sim, ter estudado muito exatamente sobre o tema da cavalaria, né, não ser pra jogar RPG, a gente não tem muito ideia, a gente sempre imagina o cavaleiro como nobre, né, e não, na verdade ele vai se tornando, vai conseguindo esse espaço com o tempo, né, e ao mesmo tempo em que a gente vai percebendo esses valores, né, que como você disse aí, então, essa coisa do heroísmo, do sujeito que protege todos os fracos e oprimidos, né, e que é um herói, que é um herói que tá presente até hoje, assiste o filme do Capitão América, é um cavaleiro, o cara que tá, mas enfim, né, uma coisa que é muito presente, assim, na nossa visão sobre os cavaleiros, né, e que a gente imagina que eles faziam, né, sempre fica aquela coisa também, né, da violência, né, que eu também acho isso muito interessante, eles eram, carregavam todos esses valores, né, nobres e tudo mais, e de uma organização da guerra, que acho que a ideia também é muito essa, né, de organizar e direcionar a violência dos nobres pra guerra, pra um tipo específico de guerra, e que tinha todo um conjunto de valores, mas que era sanguinária, né, super violenta, enfim, pelo menos olhando hoje, né, então... Mas que guerra que não é super violenta? Não, é lógico, né, exatamente, então assim, essa ideia, essa organização, esses valores todos, eles, de certa forma, parece que é contraditório com essa, com essa violência que é crua, assim, né, decepar e puxar. E tem uma coisa que é importante, que é pro nosso ouvinte também ter claro, quando a gente fala de nobreza, o que vem na nossa mente é a nobreza da corte, essa nobreza da corte é uma nobreza da Idade Moderna, a partir do século XVI, XVII, especialmente a partir de Luís XIV, que cria um modelo de corte que vai ser imitada e reproduzida nos séculos seguintes. Esse nobre medieval, comparado ao nobre moderno, era muito mais simples. Os próprios grandes banquetes palacianos provvidos pelo rei, eles tinham os seus castelos, as suas fortalezas, mas a gente tá falando de uma nobreza que era agrária, que vivia no campo, não vivia nas cidades. Ele tava, de certa forma, embora em seus castelos, em suas fortalezas, muito próximo daqueles que o serviam, dos seus servos, dos plebeus, e o refinamento culinário, os bons modos, isso não tem, né? Quer dizer, a mesa não tinha nenhuma distinção, quer dizer, era uma nobreza guerreira, essencialmente, mas muito diferente da nobreza moderna, que vai ser letrada, refinada em seus gostos, o próprio refinamento dos gostos na Idade Moderna vai diferenciar este nobre das outras classes sociais, mas na Idade Média não, quer dizer, na Idade Média tinha, obviamente, suas diferenças, mas tinha muito mais proximidade com o plebeu do que vai acontecer depois na Idade Moderna. Sim, não, você tem razão, mas o que é importante aí eu acho que é uma coisa que a medievalidade deixa como legado para modelos de corte posteriores, tá? Que é a ideia de que tudo aquilo que é vivenciado no ambiente de corte precisa de uma dimensão de cortesia, e aí a palavra cortesia que nós usamos hoje com a dimensão de ser gentil para o ambiente cavaleiresco aí clássico do século XII tem tudo a ver com todo um imaginário literário que é construído oralmente, né, dentro das cortes reais, aristocráticas medievais, dos contos a respeito de cavaleiros, sejam eles imaginados ou cavaleiros efetivos, tô pensando aqui no Guilherme Marechal que, por exemplo, o próprio Jorge B tem um livro tratando de todas as peripécias do Guilherme, né, que foi um personagem efetivo da história, mas a gente pode lembrar, por exemplo, de personagens que são personagens tidos como mitológicos, como o Rei Arthur, mas que a gente não tem efetivamente uma definição de que existiram, né, de que tem ali uma historicidade garantida e efetiva, né, então tem a ver com lendas e lendas e lendas que vão todo esse universo lendário passar oralmente, mas que eles ganham ali nesse ambiente aristocrático espaço para definir o que é um modelo gentil para aquele período tendo a figura do homem de armas, do cavaleiro ideal, do homem mais forte, do cavaleiro mais capaz, né, seja em termos de usar a espada, a lança ou de montar a cavalo e fazer uso desses equipamentos, mas também como um cara tocado por uma designação, eu vou chamar aqui sacramental de ser invencível. Ele passa N provas ao longo da vida, ele é testado em inúmeros aspectos, ele sofre muito, né, mas normalmente ele é recompensado ou com o grande amor de uma donzela qualquer ou com uma grande riqueza ou com um bom casamento, então ele nunca sai moralmente combalido, tá, mas há algumas experiências literárias desse ambiente cortês e da cortesia cavaleiresca que mostram cavaleiros que apesar de serem os mais capazes de ter uma proeza cavaleiresca significativa por conta de um desvio moral são punidos ao longo da narrativa inteira e essas narrativas servem para educar. Esse é um ponto importante da dimensão e da divulgação oral desses contos que depois vão sendo paulatinamente transcritos ao longo do século XII então a gente tem várias legendas as lendas de Arthur são um exemplo Tristão Isolda outro então você tem a legenda Tristânica a legenda do Arthur aí você tem tô pensando aqui especificamente nos espaços dos romances de francês antigo né do norte e do sul da França mas você vai ter experiências parecidas na Itália na Península Ibérica então isso é um dado importante para mostrar como há um reconhecimento social de um tipo de modelo de conduta e daquilo que se espera de um cavaleiro já sendo popularmente divulgado por esses contos oralizados a partir da segunda metade do século XII que tá espelhado sem dúvida numa constituição efetiva dessa classe desse corpo profissional de guerreiros mas que entre outras coisas anuncia a sua notoriedade a sua importância social aí no século XII é por isso que o Dominique Barthelémi apesar de questionar muito uma série de autores que vão tratar por exemplo do ano 1000 como um ano de mutação de ai os séculos feudais como séculos de ausência de poder público como séculos de violência endêmica de anarquia feudal ele critica muito isso e o texto o livro dele como um todo é construído para mostrar que a sociedade do século XI XII ela é muito tributária dos modelos de organização carolingios apesar de haver uma diluição de poderes mas você ainda tem referências importantes de poder público de exercício válido e legítimo do uso da violência então não é qualquer um que pode fazer uso disso mas você tem um corpo social de cavaleiros que vai ficar o tempo todo se indisciplinando com determinadas autoridades justamente para constituir-se enquanto um grupo que coeso e consciente das ações que tem que determinar e aí é interessante porque por exemplo o Dominique Barthélémy ele não nega que houve uma mutação cavaleiresca aí entre 1160 e 1150 que seria segunda metade do século XI e primeira metade do século XII e define também que há raízes muito específicas de uma origem franca seja pela influência da romanidade no território da Galha seja a própria influência germânica no território da Galha mas ele deixa bastante claro que por exemplo os cavaleiros do século XII eles são todos feudais então eles entendem que a guerra partilham dessa consciência de mundo de que a guerra é um mecanismo importante para a organização e para a atualização das relações sociais e como grupo autorizado a fazer uso de recursos mais bem sucedidos nos atos da violência então eles conseguem alcançar uma efetividade de ameaça por causa de serem um grupo militar elitizado pelos equipamentos que usa e pela destreza da arte que dominam eles rivalizam com determinadas autoridades condais senhoriais eclesiásticas negociando parcelas de poder então mesmo quando por exemplo a gente tem aí discursos importantes a respeito da tentativa de pacificação da conduta aristocrática guerreira com éditos conciliares que proibiam a guerra por exemplo aos domingos em dias santos de atacar mosteiro também mosteiro hospitais de proibir espaços que espaços sagrados do cristianismo fossem violados por atos de guerra privados aí eu vou colocar entre aspas esses privados aí porque na realidade a gente tem uma organização de poder fragmentada mas a gente tem referências públicas de poder atuando e a cavalaria como ela não é uma instituição moderna ou seja ela não está centralizada num modelo de conduta que tem um gerente nominado personalizado os cavaleiros como eles são uma entidade de guerreiros e aí o melhor entre eles acaba sendo uma referência de liderança mas não nem sempre você tem uma eleição ou uma construção de uma hierarquia definida por exemplo o Guilherme Marechal é o melhor cavaleiro do mundo então ele vai ser o presidente dessa confraria não é assim que as coisas funcionam ali você tem grupos de organização de serviço militar para determinadas figuras senhoriais condais eclesiásticas e há entre eles uma conduta de respeito e de organização dos atos de guerra em relação ao seu próprio inimigo então por exemplo é muito interessante perceber que mesmo em narrativas como é que eu vou chamar aqui cronísticas então aí já falando de cruzadas propriamente dito então você pega lá um fulquério de Chartres que é um dos primeiros cronistas da primeira cruzada você vai encontrar ali o confronto de exércitos e a existência de diferentes grupos militares indo em direção ao socorro do imperador Aleixo em Constantinopla e depois vão seguir para Jerusalém e esses grupos tem lideranças militares que usufruem não só de uma autopatente no serviço de guerra porque montam a cavalo usam o escudo sabem usar a lança sabem usar a espada mas também estão reconhecidos mesmo não estando todos eles participando de um mesmo treinamento eles se organizam e se encontram no momento da batalha eles não treinam juntos são diferentes serviços militares que vão ao encontro do imperador Aleixo em Constantinopla e depois vão seguir para Jerusalém para o confronto com os muçulmanos com aquilo que seriam os inimigos dos espaços sagrados cristãos então a defesa Jerusalém tem um ponto importante aí eles estão indo para defender Jerusalém e a entrada e a saída de cristãos no território sagrado do cristianismo a revelia de quem fosse o governante daquelas terras então esse grupo que se encontra ali ele é um grupo com lideranças fragmentárias e com grandes cavaleiros que às vezes nunca se cruzaram e mesmo assim há entre eles uma ética de rivalidade para eles se provarem como uns sendo melhores que os outros mas ao mesmo tempo um espírito de corporação de que eles sabem que eles precisam defender essa posição de que eles são os melhores a melhor parte do exército a melhor parte do corpo militar então não é qualquer um que vira cavaleiro não é qualquer um que vai fazer o uso das armas cavaleirescas ele envolve lógico o cara saber lutar e montar e tudo mais mas eles fazem guerra mas eles não fazem só guerra eles negociam eu achei interessante o que você disse que eles estão participando de diversos espaços esses espaços públicos entre aspas e que estão negociando poder estão fazendo alianças mesmo nas cruzadas no momento que eles encontram com os muçulmanos não me lembro onde eu li isso mas é aquela coisa assim de que eles em algum momento vão negociar com esse inimigo conhecendo conhecendo de repente até o valor desse inimigo como alguém que é diferente mas que é possível negociar com ele alguma coisa isso ajuda muito a gente a desconstruir um pouco dessa ideia de idade média com essa violência toda ou então uma cegueira quase assim por nome de Deus em nome das coisas que aquela ideia de idade média que a gente tem uma idade média muito idade das trevas então personagens muito complexos e que é interessante mas o que eu entendi é que você tem um movimento nesse mundo cristão que esses cavaleiros são todos muito parecidos mas assim eu imagino que deve ter muita diferença algumas variantes assim né entre eles não sim então por exemplo assim vamos tentar organizar isso de uma maneira mais clara para o nosso ouvinte porque há muitos modelos cavaleirescos mas aonde eles se encontram né então onde há uma intersecção eu posso chamar assim desses modelos primeiro que todos eles fazem uso do cavalo como uma espécie de estandarte da consagração da sua posição à frente de um grupo armado então o cavalo ele tem um papel importante nessa caracterização desse corpo de guerreiros de elite além disso existe ideologias cavaleirescas justamente organizadas em torno desses grupos que são grupos diferentes mas que estabelecem uma certa confraria de iguais então não existe uma hierarquia clara da maneira vertical como a gente imagina né então tem o cavaleiro o melhor cavaleiro que manda no segundo melhor que manda e assim vai até chegar nos aprendizes vou chamar assim não é assim que funciona existe uma confraria de organização então por exemplo o ato de entrega de armas depois a intrusão de intrusão eu falo porque é uma questão de intruso mesmo né de ter lá um bispo um padre um sacerdote benzendo essas armas que serão entregues toda a ritualística né entre aquilo que é falado os beijos que são trocados os rituais para se virar cavaleiro também então isso tudo é um processo de especialização dessas ideologias cavaleirescas então pensando aí num espaço que foi um espaço que eu estudei muito e pensando nas reverberações dessas ideologias para um espaço ficcional então estou pensando aqui no espaço francês a gente encontra ali ideias que estão baseadas numa noção de cuidado com os desarmados presente numa moral cavaleiresca que eu posso chamar assim mas que é interessante pensar nisso porque dependendo do grupo cavaleiresco e ao confronto que eles se entregam não é um problema depredar um espaço cemiterial um espaço eclesial então assim isso é muito relativo então existem normativas que vão tentar disciplinar isso e aí os encontros conciliares por exemplo que são chamados da paz de Deus da trégua de Deus mesmo a própria influência de autores cristãos caracterizando o que seria um milis Christi propriamente dito um cavaleiro de Cristo já pensando no universo das cruzadas como o Bernard Claraval por exemplo você tem nuances muito específicos do que é esses discursos essas narrativas de construção desses modelos e do que por exemplo uma crônica vai retratar como experiência guerreira de um corpo de cavaleiros à frente dos grupos que estão indo peregrinar em armas a Jerusalém para expulsar o infiel de Jerusalém como é o caso da crônica do Fulquério então você vai encontrar textos que vão disciplinar e que vão demonstrar pela maneira como eles tentam disciplinar a conduta cavaleiresca que essa conduta não necessariamente segue com primor essa regra de não fira os desarmados então quando é necessário e dependendo da ameaça que o jogo de guerra exige o cerco conta mais do que o confronto de guerra propriamente dito e isso é algo que por exemplo no texto do Dominique Barthélémy ele fica muito explícito que aparece na narrativa historiográfica do Dominique Barthélémy que não necessariamente tudo aquilo que é descrito inclusive nas crônicas como processos de confronto entre grupos militares sejam eles por exemplo cristãos versus muçulmanos ou cristãos versus cristãos existiram de fato às vezes o que está sendo descrito ali é só um cortejo de ameaça à guerra que não necessariamente se realiza num confronto que vai durar dias meses então assim eles têm hora marcada para se enfrentar e essa é a parte incrível né de um processo de baile de guerra que a cavalaria de uma certa maneira reproduz em vários lugares da Europa medieval então assim eles têm maneiras de organizar os exércitos não necessariamente a cavalaria vai na frente pelo contrário primeiro vem arqueiro aí depois vai uma cambada de homem a pé depois a cavalaria vai né depois vai a cavalaria para decepar o que precisa ser decepado mas às vezes só o cerco cavaleresco ou seja a quantidade de cavaleiros que aparece montada nos cavalos a quantidade de arqueiros a quantidade de infantaria que aparece montada já predispõe um processo de negociação sem necessariamente efetivar-se um confronto e isso é uma das regras que faz essa confraria cavaleiresca mesmo ela existindo em lugares diversos com ideologias de comportamento bastante precisas e regionalizadas eu posso chamar assim mas eles têm condutas de respeito com seu oponente e aí uma coisa interessante né aquilo que a gente vai ver se manifestar como prática de treinamento e de divertimento que são os torneios né pós século XII até como um espaço como é que eu posso chamar aqui civilizado de contenção da experiência cavaleiresca fora do confronto de uma guerra efetiva né então alguns autores vão trabalhar com a ideia de que os torneios eles não são mecanismos de treinamento pra uma um futuro confronto pelo contrário mas é um exercício de apresentação social do que aqueles homens são capazes mas que não necessariamente eles precisam fazer então vira uma arte da demonstração da guerra que não precisa se efetivar entendi de repente podia você ter então um cerco né uma demonstração de força e isso ser a batalha aí a gente de repente consegue ver um pouco a diferença entre a ficção e o que aconteceu por assim dizer porque a batalha em si é muito mais dramática né e você colocar assim nas histórias na narrativa uma ideia assim um heroísmo uma ação em meio a muitas dificuldades né quer dizer só pra ouvir a gente ter uma ideia sei lá você vai ver lá no Senhor dos Anéis a batalha do abismo de Helm e o Gandalf chegando com os cavaleiros de Rohan e aí ele para os orques olham e falam não então a gente vai embora porque enfim vocês são muito melhores é muito mais legal ver eles né se debatendo se matando lá então tem uma frase de um outro historiador que também trabalha muito ele já é falecido que é o Jean Florie uma vida dedicada a estudar a cavalaria e que eu acho a frase bastante precisa porque ele vai dizer o seguinte sargentos arqueiros infantes pedestres especialistas das máquinas e dispositivos de sítio dos quais quase a gente não fala eles formam nos séculos 11 e 12 mais de 90% do efetivo armado de um exército é deles a grande parte do sucesso ou do fracasso de uma batalha mas é a cavalaria que vai atrair todos os olhares e é a proeza cavaleiresca que vai ser glorificada pelas inúmeras epopeias inclusive crônicas históricas narradas ao longo do século 12 13, 14, 15 então assim eles levam a fama eles levam a fama e levam a fama também por conta dessa consciência de corpo ah mas é uma coisa que eu queria te perguntar interessante porque você disse que eles não são uma instituição a cavalaria não é não existe um código de conduta universal mas por exemplo e os templários ah isso já é resultado das cruzadas então a gente tem segunda metade do século 12 eu posso assim estabelecer né porque eles aparecem aí na a ordem do templo e a ordem dos hospitalários como resultado da primeira cruzada mas eles vão se institucionalizando se organizando e você não tem só cavalaria dentro dessas ordens militares ah entendi não são necessariamente cavaleiros eles são cavaleiros eles são cavaleiros mas cavaleiros destinados a um cuidado e a um tipo de guerra específico a um cuidado gerencial da violência e da organização dos estados latinos que estão se montando com a conquista cristã pós primeira cruzada nos territórios de Antioquia Jerusalém toda ali a faixa mediterrânica oriental que eles acabam dominando nesse processo pós primeira cruzada só que essas ordens militares elas tem sim um processo de institucionalização muito mais preciso e duradouro se você for pensar num cavaleiro qualquer tem gente que acha que é templário até hoje cavaleiro e tá por aí ah não é isso é até interessante porque por exemplo a gente tem um colega da Universidade Federal de Ouro Preto Bruno Salles e ele trabalha com a Ordem do Templo de Roux que é uma região francesa e mostrando a tese de doutorado dele trabalha com inúmeros manuscritos da região de Roux e o Bruno mostra a evolução desse processo de institucionalização da Ordem do Templo fora do espaço de Jerusalém propriamente dito e como há uma multiplicação das organizações da Ordem do Templo Cataluña Península Ibérica como um todo França mas como a origem o âmago desse processo de institucionalização ele tá calcado no estabelecimento dos estados latinos na região oriental no domínio cristão no território que foi território tirado de organizações sociais islâmicas e que é um baita de um trabalho acho que vale a pena o pessoal ter uma noção aí eu te deixo a referência aí pros ouvintes ah sim eu passo mas que mostra como a Ordem do Templo ela sobrevive baixa Idade Média final da Idade Média como uma ordem extremamente próspera durante um bom tempo e é uma ordem que é fruto desse processo de construção de um ideário do Milis Christi do cavaleiro voltado pra uma guerra santa pra um ideal de defesa e de organização de espaços cristãos santificados então ele tem uma missão santificadora agora a cavalaria e as outras organizações cavaleirescas não necessariamente elas precisam estar institucionalizadas pra desfrutar de certas condutas de aproximação mesmo que elas quebrem certas regras de posicionamento então por exemplo por que que eu gosto muito da literatura cavaleiresca né desses romances de cavalaria é até uma coisa que por que você gosta e depois você aproveita e explica pra gente o que que é essa literatura cavaleiresca enfim eu gosto muito dos romances de cavalaria porque assim eles são muito diferentes uns dos outros e aí você tem cavaleiros muito eu tô tentando achar uma palavra adequada pra não falar um palavrão sabe cavaleiros muito full eles são fodões não é fodido mesmo coitado só sofre a narrativa inteira nada dá certo e assim às vezes ele se contenta com nada e descobre que a grande missão da vida dele era conduzir um rei a vitória então assim tem muitas experiências diferentes e é difícil mesmo sob a pena né porque a gente fala que é o mesmo autor mas como são contos orais eles podem ter sofrido inúmeros acréscimos até terem chegado os manuscritos pra gente né de conservação de arquivo então por exemplo o cristiano de troá ele tem histórias muito diferentes modelos de cavaleiro muito distantes uns dos outros e aí só dizer ai ali impera o modelo de cavaleiro cristão de que cristianismo porque nós estamos falando de um período século 12 de disputas doutrinais inúmeras então é muito por exemplo é um período em que você encontra a proibição efetiva pra que homens que fazem uso né de funções eclesiais não peguem em armas mas é o momento que você encontra um monte de bispo guerreiro de monge guerreiro então você entendeu como as coisas são contraditórias que coisa monge guerreiro é bem legal mas não faz muito sentido realmente é porque teoricamente ele deveria estar no processo de oração e de reclusão reclusão é mas descendo ao não matarás exatamente sim morrer monge guerreiro sai matando geral em nome de Cristo mas você tem ali uma apresentação de modelos de conduta cavaleiresca então muito diversos uns dos outros e é difícil você simplesmente qualificá-los como ah são narrativas de uma cavalaria cristã já que a gente tem muitas expressões doutrinais do cristianismo em disputa ao longo do século XII então assim os inúmeros concílios as inúmeras disputas políticas né em território papal inclusive com papa e antipapa governando a igreja católica romana ao mesmo tempo estão ali né pipocando ali então a gente vai encontrar uma multiplicidade de modelos mas há entre eles então essa ideia do respeito ao oponente então de entender que quando ele vai entrar em confronto com o oponente na mesma posição que ele né um outro cavaleiro mas com um inimigo né que também é cavaleiro ele não pode simplesmente degolá-lo e ir pra cima dele sem respeitar a nobreza da arte que ele domina também então tem uma aura de relacionamento entre grupos cavaleirescos diversos porque teoricamente eles respeitam a arte que eles muito bem manejam muito bem executam então eles reconhecem inclusive no seu oponente a beleza do tipo de luta né é ruim usar o termo luta porque é muito mais do que luta né e é por isso que envolve uma questão de conduta então essa coisa de não atacar por trás isso aparece muito né nos romances de cavalaria como um quesito que desabona o cavaleiro então quando ele ataca por trás ele não é um bom oponente ele não tá vencendo o seu adversário pela qualidade da sua arte mas é na emboscada e emboscada nunca é legal até lembrei nessa passagem de uma nossa até de um filme né que o Arthur vence o Lancelot usando os poderes mágicos da Excalibur ele fica com baita peso na consciência inclusive Excalibur se quebra depois disso porque ele trapaceou porque ele tinha sido derrotado pelo melhor espadachim do seu secto de cavaleiros né e aí ele fica mal por isso né nossa eu usei um sobreterfúgio mágico pra vencê-lo exalibur excalibur eu chamo de força do seu poder Merlin, o que eu fiz? Você está rompendo. O que não poderia ser rompendo? A esperança é rompendo. Minha orgulha rompendo. Minha rage rompendo. Esta noite excelente, que lutou com dignidade e com alegria, era para ganhar. Eu usava, Excalibur, para mudar aquele verdict. Eu perdia, por todo tempo, a espada de meu pai, whose power was meant to unite all men, not to serve the vanity of a single man. I am nothing. Então entra também nessa conduta, né? Sim, e isso é muito bem retratado nesses romances, né, de cavalaria no geral. Então, é por isso que eu gosto tanto, porque além de ser uma coisa assim, extremamente de fácil leitura, então é uma documentação histórica que é muito, muito acessível, porque é um texto fácil, é um texto simples, é um texto gostoso, tem ritmo. Então, assim, uma criança de 12 anos, criança, né, uma adolescente de 12 anos, lendo Eric Enid do Cristian de Troas, ele vai achar o máximo. Ele não vai achar um texto cansativo, descritivo, entediante. Desculpem os literatos de Palantão. Se comparar com, por exemplo, um José de Alencar nosso, entendeu? Nossa, olha aí. Porque é um texto ágil. É, é. É um texto ágil. É, e tem a ver com essa coisa do herói, muito fácil de identificar ali, né? Sim. As coisas que ele vai passar, a coisa do épico, né, o estilo épico de narrativa, no sujeito, ele vai viver uma história grandiosa, e vai sofrer, e depois vai ter uma redenção. Então isso é muito bom, né, de ler, enfim, a gente cria um laço com isso, muito fácil, né? Com esses heróis. Mas tem muitos contos de cavalaria que terminam do nada, assim, né? Tipo, acabou. Também, é. Tem um final. É, não tem tipo, ah, ele venceu, não, não tem. Acabou. É, enfim. Acabou, né? Porque a gente também, né, se a gente parar pra pensar, o inaugurador do romance moderno é justamente um livro que vai pegar esse personagem cavaleresco e vai invertê-lo, né? Que é o Don Quixote. Don Quixote, né? Que vai ser uma grande sátira aos romances de cavalaria, né? E o próprio Don Quixote é isso, né? O cavaleiro que vai andar tentando defender um código de honra que já não era usado mais, né? E que ele ainda, em seus devaneios, ainda acredita que salvará a donzela, defenderá os justos, né? Pelos poderes das suas armas e da sua própria figura cavaleiresca. É, e aí o que eu acho interessante? Porque, assim, a gente tende a diferenciar, né? Então, o cavaleiro real do cavaleiro imaginado. Isso. E aí, por exemplo, normalmente, o cavaleiro imaginado é esse cavaleiro dos romances de cavalaria. O cavaleiro real é o cavaleiro que vai aparecer nas crônicas e nos relatos dos atos da prática que vão caracterizar uma quantidade imensa de enfrentamentos ao longo do século XII que a gente vai encontrar, por exemplo, dentro de espaços arquivísticos, monásticos, urbanos. Então, você tem muita documentação que caracteriza esse cavaleiro real em distinção a esses cavaleiros imaginados. Só que, por exemplo, esses modelos dos cavaleiros imaginados, eles não servem para conformar comportamentos porque, justamente, eles apresentam uma diversidade tão grande, eles não são uniformes, uma diversidade tão grande de possibilidades de experiência cavaleiresca e isso, por exemplo, nas canções de gesta, você vai ver situações muito grosseiras de revolta, de vingança, de, por exemplo, um cavaleiro se voltar contra o seu senhor e que, na conduta ilibada de um código cavaleiresco, não, ele tem que valorizar aquele que lhe propicia condições materiais para ser o melhor cavaleiro. Então, ele não pode, simplesmente, romper com os laços de fidelidade que a cavalaria exige dele para aquele que o provém, para aquele que o garante como instância de elite militar. Então, de uma certa forma, você tem um universo de relatos que não são conformados ou uniformes, do mesmo jeito que você não tem essas experiências dentro da cavalaria real conformadas em um único modelo, em uma uniformidade de conduta. E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque a gente vai encontrar alguns autores que vão cristianizar a cavalaria e colocá-la como uma ordem da igreja, por exemplo, pensando aí na atuação cavaleiresca e nas ordens militares pós-cruzadas. É, eu acho que muita gente faz essa relação muito imediatamente, assim, a igreja e a cavalaria. E que não é necessariamente assim. Então, os textos do Dibi, eles ajudaram um pouco a construir e a vulgarizar essa ideia de uma moral cavaleiresca cristianizadora. E aí, o cristianismo como uma dimensão extremamente uniforme no estabelecimento de uma conduta pretendida com punição, com perseguições a entes cavaleirescos que não fossem, que não atuassem de acordo com aquela conduta. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai encontrar algumas experimentações cavaleirescas que se aproximam, por exemplo, do serviço mercenário. Quem paga mais leva o meu serviço, entendeu? E que assim, poxa, se a dimensão é essa, né, do pagamento em espécie pra eu poder lutar na guerra por alguém, isso é o que vai mais de, em confronto com uma ideia de um cavaleiro ideal dedicado a salvar os fracos e os desarmados, né, os desprovidos da força guerreira. Então, a gente vai encontrar esses modelos sendo retratados na literatura com essa mesma diversidade que a gente encontra nos relatos de atos da prática efetivos. Então, assim, há um impacto desses relatos imaginados na conduta dos cavaleiros reais? Esse é um dos jogos das provocações, eu vou chamar assim, que o Dominique Bartolemy faz no texto dele, né, dizendo que os cavaleiros imaginados são fruto da capacidade ficcional dos trovers, que na maioria das vezes eram homens treinados em ambiente eclesial pra serem intelectuais e que por algum motivo não eram ordenados, então saíam aí produzindo textos pras cortes, né, sendo patrocinados por grandes reis, rainhas, condes, duques, né, pra divertir essas cortes os seus contos, né, só que são homens que criam um ideário cavaleiresco que, mesmo que ele não se conforme com a realidade, ele estabelece a potencialidade dos modelos de conduta pra aqueles que não são cavaleiros, que não vivem a experiência da cavalaria, entendeu? Isso é uma coisa que tem a ver com um tema ou algumas proposições que a gente já fez em outros momentos no Fronteiras, nessa relação da história com a literatura, né, quer dizer, a literatura e a história elas conversam, elas têm uma relação, quer dizer, não é porque é ficção que você tá falando de algo que não corresponde ou não tem relação nenhuma com a realidade, até se a gente for pensar quando for falar de temas ficcionais, sei lá, magia e bruxas e demônios e tudo, isso tem também alguma relação com a sociedade que produziu aquilo que nós, historiadores, podemos captar, pescar ali e entender e problematizar e pra poder compreender essas outras dimensões que são constituídas ali junto com a literatura, o próprio desenvolvimento da literatura também vai acompanhar essas mudanças sociais e políticas que estão acontecendo ali naquele período também, né. Exatamente, Berá, você parar pra pensar, por exemplo, na Alemanha do século XIX, muitos passaram a compilar esses romances de cavalaria pra encontrar uma origem do povo germânico, né, ela foi fruto da construção de um nacionalismo, e aí o que melhor pra você construir do que você trazer laços antigos, né, então vários romances de cavalaria do século XII, XIII, no século XIX, na Alemanha, no seu processo de unificação, foram republicados, compilados, também serviram um propósito nacionalista. Acho que não só na Alemanha, né, muita gente foi buscar nesse passado, a ideia de nação, origem, na Idade Média, justamente pra tentar buscar essa origem nobre, né, assim, valorosa. não lembro exatamente se a gente falou isso no episódio de Idade Média com a Cláudia, né, mas o século XIX constrói essa visão de Idade Média romântica, né, que a gente tem hoje, né, assim, muito por conta dessa literatura cavalieresca também, né. Não, sim, porque, assim, as cruzadas como um todo, né, é um tema dentro da história europeia extremamente revisitado, então a gente tende a achar que, por exemplo, uma historiografia século XIX, século XX das cruzadas, ela bebe de referências de um enaltecimento, mesmo as cruzadas tendo naufragado, né, no seu elemento efetivo, né, não se conquistou Jerusalém definitivamente, não se estabeleceu ali um espaço exclusivamente cristão, muito pelo contrário, então, assim, eu poderia olhar pro processo histórico das cruzadas e vê-lo como uma grande derrota, mas o século XIV, o século XV, o século XVI, o século XVII, o século XVIII, construíram uma memória vencedora da cruzada, e o século XIX organizou isso dentro do espaço de referencial, né, que eu posso colocar aqui, da instituição, né, dos estados-nação, da organização dos povos, e o cavaleiro, que é o ente militar mais efetivo, né, desse ideário cruzadístico, ele aparece como uma figura à histórica, né, então, ele é o herói da nação, ele é o herói da organização e da multiplicação de bons valores, né, da proeza militar à virtude cristã, então, ou às virtudes cristãs, né, então, cuidado com os mais fracos, a defesa dos mais fracos, o respeito, né, ao inimigo, isso tudo aparece idealizado e vira, como é que eu posso chamar aqui, vai um caldeirão de referências muito importante pra serem usados ideologicamente até hoje, né? Não, eu ia até falar isso, acrescentar, você falou até o século XIX, mas no século XX, no século XXI, a gente tem exemplos dessa reapropriação, dessa ressignificação, no século XX, durante a Segunda Guerra, agora me fugiu qual que era o grupo dentro dos nazis que usava a referência, né, aos cavaleiros, os medievais, né, pra, como inspiração, pras suas ações, né, era SS, vocês sabem? Chama o professor de contemporânea aí, vamos pro Google aqui, Eu sei que na Primeira Guerra Mundial, a ética cavaleiresca era muito presente entre os aeronautas, né, os aeronautas quando eram abatidos, tinha todo um código de conduta, de não agressão, de proteger o aeronauta, porque ele era, o aviador, né, porque ele era ali um, um dominador de uma técnica muito específica, e a cavalaria, se a gente parar pra pensar, enquanto arma de guerra, ela foi utilizada até a Primeira Guerra Mundial, ela só se torna obsoleta com a invenção, né, dos blindados, e depois do helicóptero, e de outras máquinas de guerras modernas, mas até a Primeira Guerra Mundial, a cavalaria tava lá, ainda era usada como arma de guerra, né, então se você pegar o quadro da Proclamação da República, aí pro nosso ouvinte, você vai ver, por exemplo, que aquele quadro é fake, não foi assim que aconteceu, mas quando você olha os heróis da República, estão todos eles montados em cavalos, né, com os seus sabres apontados ao céu, e gritando pela República, né, quem tá no centro do quadro de destaque, tá em cima do cavalo, o próprio Dom Pedro I, no quadro, que foi pintado quase 60 anos depois, lá pelo Pedro Américo, Independência ou Morte, é retratado em cima de um cavalo, cercado pelos seus dragões da Independência, que era um grupo de cavalaria, de elite portuguesa, né, e depois do Império do Brasil, então você tem ali, no Brasil, na verdade, os dragões da Independência, todo o imaginário em torno da cavalaria, e o uso prático dessa cavalaria também, seja do ponto de vista do efeito simbólico, né, como você imaginar e simbolizar, do ponto de vista que a cavalaria é algo de nobre, ou mesmo na questão prática, do uso dos cavalos como armas de guerras efetivas, né. Eu lembrei aqui, lembrei não, o Google me ajudou aqui, foi o Himmer, que era o comandante da SSS, ele adotou o modelo da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, como uma forma, né, de organizar e de criar uma ideologia, né, para a atuação da SS, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E no século 20, 21, né, quer dizer, a ideia de cruzadas, de lutar por um bem maior, né, está presente em diversos conflitos, especialmente quando a gente pensa nas intervenções ocidentais no Oriente Médio, né, tem gente que pensa isso até hoje, e como eu disse brincando no começo do programa e algumas das vezes, gente que traz isso para um cenário político brasileiro, de uma maneira que parecia caricatura do tempo atrás, agora está ficando séria, porque acho que tem gente que acredita muito nisso, né, até hoje, uma cruzada, né, em nome da fé e da moral, nenhuma coisa que, enfim, parecia piada que agora está ficando perigosamente séria, né, assim, quanto poder essas pessoas têm. Sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, tem um colega na Federal de Minas Gerais, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, que está para defender a dissertação de mestrado, Luiz Guerra, ele trabalha com essa coisa dos medievalismos, né, as apropriações da Idade Média contemporaneamente, e ele usa vários exemplos de grupos de Facebook brasileiros, onde essa questão da cavalaria está presente como, vou chamar aqui um embuste, tá, para qualificar, qualificar uma ação social e um ideário de nação cristã, branca, né, então, muito bacana, e a maneira como ele percebe também as novas concepções de Idade Média que surgem nessa seara de neomedievalismos, né, então, é muito, muito interessante e preocupante, porque isso está de acesso a qualquer um, e são temas que tem um que é de fantasia, né, mexem com o nosso imaginário, seja pela questão exótica, ou justamente por isso, né, pelo arquétipo do herói que é constantemente reiterado e que a gente almeja, né, como espelho ou da salvação ou da valorização, então, eu não sei, eu me preocupo muito com esses resultados práticos, porque no final das contas são grupos que se juntam, não só para se divertir em festas neomedievais, mas que podem se, e tem encontrado espaço público e político para isso, né, para se manifestar e atacar outros grupos, entendendo que são portadores de uma verdade, assim. Isso, eles colocam isso como uma verdade, constroem uma ideologia sobre isso e uma justificativa, quer dizer, então, é como se eles são heróis, né, eles são salvadores, eles estão fazendo esse nome de um bem maior, isso que é perigoso, que aí você, um espaço que hoje, não preciso nem falar para o ouvinte quanto é diferente, né, é muito diverso, esse é um pensamento que reduz, que exclui, é muito perigoso, né, a gente, nas nossas democracias modernas, cheias de problemas, mas que não casam com esse tipo de divisão quando é transportado para o campo político, para fazer festa, para brincar, escrever ficção, acho que isso tudo é muito legal mesmo, mas só para isso. É, para entender também que é outro mundo, né, então, assim, o nosso mundo é um mundo em que a guerra evoluiu tanto, que, assim, homens não precisam mais ir para o campo de batalha, eles mandam os drones, entendeu, jogam os mísseis, então, assim, as pessoas não precisam entrar em confronto direto mais, a nossa guerra, ela é tão letal por conta disso, né, grupos que não têm essa condição de se armar nesse nível, sofrem, e aí é civil morrendo para todo lado, só que esse tipo de ideologia que transporta para a contemporaneidade a ideia de que existe um grupo portador de uma missão militar sacralizadora, eu tenho muito medo disso, muito medo, muito medo, veja o que o ISIS fez no espaço islâmico, né, muçulmano como um todo, e eu tenho medo do que esse tipo de movimento no Ocidente, em que também não há homogeneização religiosa, pelo contrário, né, a gente tem cristianismos de todas as ordens aqui, sem contar outras experiências religiosas, então, é muito complicado, né, estamos diante de um processo aí, que o, é uma cilada, né, da diferença, porque a gente pautou muito, né, a defesa da diferença, da diferença, da diferença, e estamos chegando num ponto que determinados grupos para se autoafirmarem, usam um passado medieval, vou colocar entre aspas, tá, para justamente definir a sua supremacia, e se estabelecer, inclusive militarmente, para dizimar outros grupos, então, assim, gente, ó, eu tenho medo de qualquer postura nesse sentido, e acho que as pessoas têm que ficar muito ligadas, porque isso aparece, aparece num grupinho de nada, nas redes sociais, e o treco ganha um corpo, que a hora que você vê, é black block, que fala, né, e manifestação, botando terror mesmo, e o remédio para isso, é a história, é ouvir, conhecer, esses debates, entender, o papel da ficção, e, da atuação, desses cavaleiros, né, e a gente já, pôde perceber, nesse episódio, que assim, então, você tem uma, vamos chamar uma tradição, mas, entre aspas, também, né, dessa atuação, desses grupos guerreiros, desde muito antes do século XII, a consolidação, desse cavaleiro clássico, no século XII, e a reminiscência, a permanência, dessa visão, por muitos séculos, a gente está falando de hoje, né, são quase mil anos, né, de permanência desse personagem, e um personagem que, a gente falou desse lado, muito temeroso, né, dessa influência, mas que está presente, também, do lado do entretenimento, assim, dessa cultura pop, geral, né, do mundo, com uma série de produções, de cinema, e de ficção, né, que trabalham, se não com o cavaleiro em si, né, mas com um personagem, inspirado, nesses valores do cavaleiro, né, tem, assim, eu fiquei lembrando aqui, no nosso papo, na verdade, dos filmes, que me marcaram de cavaleiros, mas que são comédia, né, tipo, o Monty Python, em busca do caro sagrado, tem um monte de cavaleiros, cavaleiros, que desenharam, o incrível exército de Branca Leone, isso também é, e o incrível exército de Branca Leone, a Cláudia falando, sobre essa questão do, os cavaleiros, eles são diferentes, mas eles se respeitam, porque eles são cavaleiros, e tudo, né, o Branca Leone, era um cavaleiro ferrado, né, coitado, e ele encontrava outros cavaleiros, mais ricos, e tal, no filme, é um barato, para o ouvinte que nunca viu, porque, a gente tem ouvinte de todas as idades, né, tem às vezes um ouvinte, é um filme antigo, bem antigo, assim, acho que é de antes da gente nascer, inclusive, é, bem antes, é, anos 60, né, larmata Branca Leone, é, engraçadíssimo, e eu vejo muito disso que a gente falou aqui hoje, que a Cláudia falou para a gente, dá para perceber ali nesse filme também, né, Ah, mas tem um clássico, né, que as pessoas tocam Queen, né, enquanto vão vendo os festivais, né, É verdade, Ah, eu lembro até hoje, eu vi esse filme no cinema, acho que é Coração de Cavaleira, com o Riff Ledger, Coração de Cavaleira, do Riff Ledger, e ele tá, ele é um plebeu que finge ser um nobre para disputar um torneio de justas, né, e aí o pessoal, batendo, fazendo o ritmo do Queen, aquilo ali é maravilhoso, né, quer dizer, não é Idade Média, né, é uma outra coisa ali, mas é divertido, é divertido, é um filme ruim, mas é bom, ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom. Ah, mas eu não acho, eu acho ele mais, mais educativo, né, para o propósito, porque assim, ele vem com esse propósito de entreter, né, e eu acho ele melhor, em termos de indumentária, de mostrar as diferentes práticas de um torneio, por exemplo, né, por exemplo, a dificuldade de um nobre de alta nobreza, encontrar um combatente para um torneio, porque se ele for machucado, a pessoa pode, sei lá, pagar com a própria vida, aquilo que era para ser um processo de treino e entretenimento na guerra, então tem coisas ali, historicamente explicáveis, né, mas ele não vem com essa proposta de ser histórico, né, então, ali, ó, eu falo, meu, vai lá, bom trabalho, e eu gosto muito do Hit Legend, então, muito bom. agora, tem outros que vêm com essa proposta de uma dimensão histórica, e que cagam na retranca, e outro palavrão que eu não precisava falar no episódio. A gente bota um BIP, mas não tem problema não. que, por exemplo, Cruzadas, né, Ah, esse filme horrível. Orlando Bloom, sofrível, sofrível. É triste. Ele tem uma narrativa da nova cruzada americana, é, tem muito a ver com... que é, nossa, sei lá, e esse encontro... Tem muito a ver com o George Bush, aquela coisa no Oriente Médio, assim, eu fiquei... Eu vi aquele filme, ficava vendo esse... Parecia que era uma propaganda daquilo, é muito bom. É, o Saladino é o personagem mais interessante do filme, inclusive, né? Sim, é o mais interessante. Mas aí é lindo, você vê aquela Jerusalém reconstituída historicamente, né? Então, essa parte de cenários, isso é uma coisa fantástica. Os caras sabem como investir nisso mesmo. Mas a gente precisa ter a clareza, né, desse distanciamento. Então, o que que é a história, se não a problematização e a provocação em torno de narrativas tidas como coerentes, certeiras, verdadeiras. Então, tudo aquilo que tá muito certinho numa explicação, pode duvidar, pode duvidar, porque tá vendo só um lado da moeda e tem coisa que tá deixando escapar. Ou... Exato. Vestígios históricos propriamente ditos, pensando aí em documentação escrita, em documentação arqueológica, ou tá direcionada a construir uma explicação palatável pra ser reproduzida. Então, isso também é problemático, né? Então, é por isso que a história é tão interessante e tão viva, né? Ela tá o tempo inteiro sendo aí... Por exemplo, o próprio Dominique Barthélémy, esse é o maior clássico dele, né? Publicado em francês, em 2007. Mas ele tem uma vasta obra de artigos e de enfrentamentos ao longo da década de 90 inteira, numa revista inglesa chamada Past and Present, discutindo feudalismo, discutindo cavalaria, discutindo mutação feudal. E o que que é interessante? Ele é um dos herdeiros, eu posso chamar assim, né? Discípulos, né? Daquilo que o Dibi apresentou como modelo teórico e metodológico do trato com a história. Mas ele chega ao ponto de enfrentar o Dibi em várias questões. Então, assim... Isso é muito interessante, né? Que mostra como um tema que a gente achou... Quando eu li o Dibi lá na década de 90... No final da década de 90, tá, gente? Quando eu li o Dibi lá, eu achei que o Dibi sabia tudo, né? Alguns anos depois, lendo outras referências, eu falei assim, caraca, né? Então, como essas temáticas, elas estão vivas em termos de interpretação? E não é porque apareceu documentação histórica nova, não. É porque apareceu mecanismos de confrontação e de procedimentos metodológicos que dão uma reviravolta na explicação, assim. É verdade. Até o ponto, por exemplo, de a gente entender essa vivacidade da história, né? Seja da narrativa explicadora, conciliadora, que tem começo, meio e fim, né? Ou mesmo do procedimento de historiar, historicizar, né? Que é essa coisa de não se contentar com uma explicação só de ir atrás de outras referências. Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que não é uma questão de opinião. Principalmente hoje em dia isso tem que ser reforçado, né? Quer dizer, a gente não tá falando que é uma história que é narrada assim. Ah, é porque tem os conformes das narrativas, narrativas, narrativas. Não, é lógico, existe, você constrói, mas elas, na história que a gente fala aqui nesse programa, ela não é construída da nossa cabeça, do nada, porque a gente quer... Ou porque a gente tem um viés ideológico específico e tu só produz história de um jeito, né? Como eu assisti esses dias, pasmos, né? De uma figura pública dizendo que uma interpretação sobre 64 só foi produzida pela esquerda, né? Então, por isso que... Quer dizer, é muito longe disso, né? Quer dizer, então é uma outra coisa. Não, tem muita ciência por trás daquilo que a gente faz, gente. Pelo amor de Deus. Ó, não é por nada, não. O livro, né, do Dominique Batelemi tem quase 600 páginas. 500, contando aqui com... Vamos chamar aqui, vai... Ilustrações, referências, daí 590 e tantas páginas. O livro, ele lida com documentação, então pra vocês terem uma ideia, que vai de Estrabão, César, Guerras Civis, Tácito, até documentação ficcional do século XII. 1.200 anos de textos, entendeu? Então, peraí, por favor, né? Então, assim, não dá pra dizer que não tem metodologia e muita ciência aí do como pensar, do como fazer essa documentação conversar, de ver, por exemplo, furos, né, numa tradição historiográfica anterior e pensar, a partir dessa tradição, aquilo que ele pode contribuir com uma visão que ele construiu em cima de muita leitura, né, de um exercício de interpretação e não são documentos fáceis, muito pelo contrário. Então, assim, é obra de uma vida e o cara fez em poucas décadas, né? Então, a gente tá muito acostumado a trabalhar com documentação muito circunscrita, né? Há poucas décadas, ele trabalhou com documentação de milênio, né? Então, é muita coisa. É muita coisa. Tem muita ciência aqui. Muita ciência. Acho que a principal indicação pro nosso ouvinte aí é conhecer a obra do Dominique Bartelemy, quem tiver mais interessado em conhecer a cavalaria. Então, se você tá ouvindo isso e já se deparou com grupos no Facebook, Twitter, internet em geral, falando desses ideais dos cavaleiros, e já pensou sobre isso, é importante que você se aprofundar, sair do nosso papo aqui atrás das teses que a Cláudia indicou, o livro do Dominique Bartelemy. Eu tô falando tudo isso, o CA e Cláudia, porque eu tô satisfeito. Eu não sei vocês, se vocês gostarem, querem falar mais alguma coisa, umas palavras finais, o que vocês estão pensando aí? Só pra lembrar, ouvinte, que tudo isso que vai estar indicado no post, que é importante que ele vá lá, comente, debata, faça pergunta aí pra nossa convidada, se ficou alguma dúvida, tenho certeza que a Cláudia aí vai participar, a gente avisa, ó, tem pergunta de ouvinte lá, ela vai lá, responde vocês também, porque acho que o debate não pode morrer aqui, aqui é só pra gente instigá-los a irem atrás, lerem as referências, acessarem os links que a gente vai colocar aí no post, então, o primeiro convite é esse, você também pode nos mandar um e-mail, né, pro fronteirasnotempo, arroba gmail.com, entrar em contato com nossas redes sociais, no Facebook, né, na nossa fanpage, no Facebook, no nosso Twitter, que é arroba frontenotempo, ou no nosso Instagram, também pode procurar por mim e pro Beraba, a Cláudia no final, vou pedir, se ela quiser divulgar as redes sociais pra seguirem, ela vai divulgar e vocês podem também segui-la, e se você gosta desse projeto, quer ver esse projeto crescer cada vez mais, você também pode nos apoiar no Padrim, no padrim.com.br barra fronteirasnotempo, com qualquer contribuição que você der, vai ser bem-vinda pra nós termos mais programas como esse. Eu também, Beraba, tô muito satisfeito com o que foi produzido aqui, já agradeço, Cláudia, obrigado aí por mais uma vez abrilhantar o nosso programa, ajudar nesse trabalho de história pública e divulgação histórica que a gente faz aqui já há alguns anos, e tenho certeza que esse episódio vai estar aí também entre os mais ouvidos, né, porque toda vez que você participa, o programa fica muito bom. Eita! Poxa, obrigada, ou seja, assim, fico lisonjeada, um pouco envergonhada, né, eu não sou uma pessoa muito de lidar bem com um elogio, assim, fico meio, isso, envergonhada. Mas assim, agradeço muito pela oportunidade, acho que assim, no final das contas, o trabalho que vocês fazem de divulgação histórica, ele é fundamental pra gente mostrar que a história serve ao público, né, e assim, a história é do público, né, nós só somos aqueles metidos a cientistas que querem organizá-la metodologicamente falando, tá, não significa que as nossas explicações não serão complexas e às vezes até contraditórias, mas é um processo e assim, a história é de todo mundo, né, então essa potencialidade de unir um espaço de pesquisa e de experimentação acadêmica, né, cientificizada da história com o grande público, eu acho que ele é fundamental e é a nossa grande razão de ser, né, porque a história, se ela não servir pra nada, pelo menos ela entretém, não é? Como já dizia Mark Bloch. É verdade. Então, além de agradecê-los pela oportunidade de estar aqui de novo depois de três anos, espero que a gente consiga fazer isso com mais frequência, não demore tanto tempo pra gente se encontrar nas nossas conversas sobre idade média e medievalidades, eu queria só citar aqui uma referência que eu acho que é interessante e que como ele é um autor que foi publicado em português só tratando das cruzadas, né, que é A Guerra de Deus, que é o Christopher Tyerman, ele tem um livro chamado O Debate sobre as Cruzadas, edição só em inglês, infelizmente, mas ele conta justamente toda essa trajetória da modernidade, então pensando aí período moderno, né, de apropriação de uma experiência histórica e construção de uma ideologia vencedora das cruzadas, que eu acho que assim, pra entender, entre outras coisas, né, o fascínio contemporâneo sobre a idade média e como nós estamos atolados numa dependência de uma história europeia como história do ocidente, como nossa história, então mostrar um pouco dessas apropriações, né, dessas invenções que a modernidade fez sobre a idade média ajudam a gente, inclusive, a entender o nosso poder e o nosso papel no questionamento dessas atualizações ou recepções ou apropriações de períodos históricos, assim. Então é um outro autor que tem O Guerra de Deus já publicado em português, não tem esse debate historiográfico, né, sobre as cruzadas, mas é um autor importante pra se conhecer e entender porque ele, bem ou mal, acaba lidando também com cavalaria e com guerreiros, né, pra quem gosta de história da guerra, então vale muito a pena, tá? E é isso, eu agradeço, então quem quiser seguir o Instagram tá lá, Cláudia Bovo, a gente tem um projeto interessante na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, justamente, né, de divulgação histórica, com alguns perfis no Instagram, o que tá em maior atividade atualmente é o Barbaridades Medievais, então quem quiser seguir é arroba barbaridades medievais, tem um grupo de alunos sempre se atualizando, principalmente nessa questão dos medievalismos, né, da apropriação contemporânea da Idade Média, e é isso, então fiquem à vontade, precisando de mim, tamo aí pra ajudar e pra aprender também, né, porque eu fiz aqui uma volta no tempo com esse tema, passei uns três dias folheando o livro. Ah, mas percebemos, ficou muito bom, eu particularmente adorei a sua participação, foi muito legal mesmo, e aprendi muito também, me preparando, né, pra não fazer muito feio na sua frente, e também ouvindo o que você tinha a dizer, foi muito legal. O ouvinte percebeu então que é assim, a gente sai desse episódio, vocês saem com uma bibliografia bem grande pra vocês lerem, tá, então, oportunidade pra vocês aprenderem, não vai faltar aqui agora a partir desse programa, e vamos ver, né, a repercussão, eu acho que vai ser bem interessante, é um tema que, como a gente pôde falar aí mais cedo, desperta muita atenção de todo mundo. Então, agradeço Cláudia por ter participado, agradeço o CA também, e me despeço de todos vocês. Um grande abraço pra todo mundo, não se esqueça que tem recordar é viver logo na sequência. Beijo, moçada, fui! E aí E aí E aí E aí Vem, Vem, Vitro, Vem, Vem, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fazia muito tempo que a Europa não experimentava um período tão prolongado de paz. Desde a antiguidade, as guerras foram inúmeras no continente. Ao longo dos séculos, os intensos conflitos medievais e os enfrentamentos religiosos e dinásticos da Idade Moderna provocaram a morte de milhões de pessoas em um nível de destruição em larga escala. A partir da derrota de Bonaparte em Waterloo, contudo, o velho continente desfrutou de quase um século de paz, ocasionalmente interrompida por conflitos de pequena amplitude. Na esteira da Revolução Industrial que trouxe o progresso científico e os avanços tecnológicos, o céu europeu parecia limpo e claro. A partir da segunda metade do século XIX, os países do continente experimentaram um rápido processo de urbanização, o comércio se desenvolveu e, na medida do possível, havia boas relações entre os vizinhos. Mas, apesar da aparente calmaria, no alvorecer do novo século, nuvens carregadas ameaçavam o frágil equilíbrio geopolítico vigente. A cadeia de eventos que teve início com a ascensão da Alemanha, após sua unificação em torno da Prússia e o estabelecimento de alianças político-militares, reunindo as principais potências continentais, resultou em um confronto generalizado, a Primeira Guerra Mundial, lançando a Europa em um banho de sangue sem precedentes na história da humanidade. A matança recíproca nos campos de batalha justificou a caracterização do conflito como o suicídio da Europa, expressão formulada pelo vencedor do prêmio Nobel de Literatura, Roman Roland, em um manifesto pacifista. O conflito inaugurou a Era da Guerra Total, diferente de todos os anteriores que, de forma geral, caracterizavam-se por enfrentamentos curtos, nos quais não havia invasão territorial, o número de baixas era relativamente pequeno e envolviam poucos países beligerentes. Na Grande Guerra, foi diferente. Os embates foram longos, bem mais intensos do que os países esperavam, ou se prepararam economicamente. A partir de 1914, as economias das nações envolvidas precisaram se voltar para o conflito e a indústria, os investimentos estatais e a mão de obra se concentraram na economia de guerra. O conceito de guerra total foi elaborado ainda no século XIX pelo general prussiano Calvin Clausewitz, em sua clássica obra da guerra. A principal lição de Clausewitz para as guerras modernas consistia na aniquilação do exército rival, por meio da batalha e da força. Em sua visão, era imprescindível que a ideia de guerra absoluta fosse retomada. Muitos dos comandantes militares da Grande Guerra, como Fock e Moltke, foram fortemente influenciados pela ideologia do teórico prussiano e, por isso, enfatizaram a importância da destruição do adversário. Em seu tratado A Guerra Total, o general alemão Erich von Ludendorff reforçou essa visão de guerra, dando-lhe uma perspectiva ainda mais sombria e tenebrosa. Se a Guerra Total era um conflito que obrigava a mobilização global e total das sociedades nacionais com vista a um enfrentamento entre povos, seu resultado não poderia ser outro, senão o extermínio e o aniquilamento do derrotado. Ao término do conflito, depois de 1918, as fronteiras da Europa foram redesenhadas, impérios faliram pelos custos do conflito, ao mesmo tempo que novas potências mundiais se ergueram. Os Estados Unidos da América se consolidaram e a União Soviética, herdeira da Rússia czarista, apresentou seu mundo. Com a economia mundial em ruínas, a sociedade também se modificou em decorrência da guerra e as relações de poder, trabalho e até mesmo de gênero ganharam novos moldes. A guerra chegou ao Brasil pelo mar, quando navios mercantes brasileiros começaram a ser afundados por submarinos alemães, que desenvolviam uma campanha de bloqueio naval contra a navegação aliada. Diante dos ataques, em 1917, o Brasil reconheceu estar em estado de guerra contra a aliança liderada pela Alemanha e uniu-se ainda que de forma modesta ao esforço internacional contra os germânicos. No último ano do conflito, em 1918, o governo brasileiro deu sua contribuição, enviando uma divisão naval para patrulhar a costa ocidental da África, uma missão médica militar e um grupo de oficiais do exército para a França, além de um grupo de aviadores navais para treinamento e posterior atuação em combate na Grã-Bretanha e na Itália. Diante da participação das forças armadas brasileiras no conflito, surgem algumas indagações. O Brasil estava preparado para enfrentar uma guerra total? Qual foi a nossa contribuição para os aliados no conflito? A atuação dos brasileiros na Grande Guerra trouxe consequências positivas para o país? As forças armadas nacionais se modernizaram? Para os dois ouvintes que me ouviram até agora, saiba que essas e outras questões muito provavelmente serão respondidas futuramente. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spengler. A atuação dos brasileiros no conflito, A atuação dos brasileiros no conflito, A atuação dos brasileiros no conflito, Legenda por Sônia Ruberti